Galera, aqui agora em 1991, seringa de AIDS com o Wagner Montes. Mano, esse aqui é o canal do Bocão, um canal muito interessante, que ele tem uns vídeos antigos do Aqui Agora, que era um baita de um programa na SBT. Programa que tinha Gil Gomes e o Wagner Montes, né? O Wagner Montes foi policial e tal, ele trocava ideia com malandro tete a tete mesmo. E esse aqui eu sempre achei que fosse uma lenda, mano, boato do cara do seringa de AIDS. A gente tá aqui em 1991, a AIDS era uma grande epidemia nesse período, aí as pessoas estavam, bastante pessoas estavam perdendo a vida por conta dessa patologia, certo? Dessa doença, e o bagulho era assustador, porque pouca gente tinha informação sobre o que era, sabia que pegava por transfusão de sangue. E aí, mano, tinha os caras que começaram a dar um golpe da seringa de AIDS. O que o cara fazia? Aparecia com uma seringa com sangue, ou sei lá, groselho, suco de morango. E o cara falou, aí mano, se você não me der dinheiro, eu vou aplicar essa seringa em você e passar o bagulho pra você, o bicho do goiaba pra você. Irmão, os caras entravam em choque, porque naquela época o bagulho de AIDS era quando era só... Já era, os caras não saíam vivo não, mano. Então o Valerio Montes vai atrás desse cara que foi preso por esse golpe aí da seringa. Quero agradecer o Davis, meu amigo aí da ESPN, que mandou esse vídeo aí pra nós, o link desse vídeo aí pra nós, e o Bocão que colocou isso aí no ar. Vamos lá ver isso aí, fazer uma reação aí, um react rapidinho dele. Na rua Coronel Meirelles, na Penha, um office boy de nome Alexandre Roberto Gomes vinha saindo da agência bancária com o dinheiro no bolso, e de repente o cidadão chegou perto dele com uma seringa e disse, olha malandro, aqui tem AIDS. Ou tu me dá a grana, ou então eu vou injetar essa seringa em você. E o office boy rapidamente deu a grana. No que deu a grana, foi seguindo o suposto ladrão, até chamar a viatura policial, e a viatura foi e enquadrou o Marcelo Claudio Garcia. O teu nome é Marcelo Claudio Garcia. Ó, vou falar pra você, hein. Pra você enquadrar um office boy, um boy na época, que os caras geralmente, os boys eram contratados, eles eram ligeiros, bagulho de assalto, essas coisas. Veja como a seringa, com o sangue ali, de um barato que todo mundo tinha medo, era muitas vezes mais pesado do que uma arma pra você fazer um assalto, mano. Tinha a mesma fita, se liga. É. Tua idade? Dezenove. Dezenove anos? Pô, cabadão, hein, mano. Marcelo, me diga o seguinte, como é que foi essa história? Você tava com a seringa, tinha AIDS na seringa mesmo? Não, não, não tinha, não. Foi cascata? Não tava nem com a seringa no momento. E como é que ele disse que você tava com a seringa? Eu só... falei de boca, só. Você falou de boca? Intimidou? Intimidei, nem mostrei seringa pra ele, nem nada. Mas tu não anda armado? Não. O pessoal da polícia militar disse que tu também gosta de traficar um pó, é verdade? Não. Não é verdade mesmo, não? Não. Ih, o Wagner Montes já meteu outro crime no cara aí, mano. Ele certamente foi ele, tava falando que não tava com a seringa, não andou com o bagulho e tal, não sei o que dizer, mas certamente ele mostrou a fita, né, pro cara. O cara dá o dinheiro. Mas, mano, eu vou falar pra você, ó, já tô querendo jogar outro bagulho na costa do cara já. Ó, isso é muito louco também, galera, porque mudou a nomenclatura. No passado, o cara fala, não, senhor, eu sou viciado, pra tentar escapar de uma prisão, né, antes da lei especial de drogas. Depois, o cara passa a falar que ele é usuário, pra consumo próprio, você vê como é que a nomenclatura muda também, né. Aí, outro cara tá dando justificativa pro repórter, como se o repórter fosse polícia, né. Ó, vou falar pra você que eles também proibiram o pico no carandiru, né, eles chamavam de pico, né, davam pico. Eles proibiram esse baque no carandiru aí, mano. Também falava da baque, né, que era injetar o bagulho na veia, os cara diluía o pó na água e injetava na veia, que é mais rápido pra cabeça, entendeu? A pedra acabou substituindo essa fita, mas depois que surgiu também essa doença aí, os caras pararam de fazer isso aí, foi proibido lá no carandiru fazer essas paradas, mas passou barato pra muita gente. Quantos por dia? Eu não tenho base de cotas, sim. Tu diz que é viciado, que tu fica doidão, e aqui na delegacia tu não consegue fumar nem cheirar. Como é que você controla o tóxico aqui e não consegue controlar você lá fora, brother? Porque na rua tem muita, é muita, os outros amigos que puxam você mesmo pra usar a própria droga, porque você tá sossegado em casa, que nem já aconteceu, deu tá dormindo, chegando aí, chega um rapaz em casa e me chamar pedindo seringa pra mim usar, e eu como viciado, eu vou ver o rapaz usar, eu não vou aguentar. Aí se deram. Bom, galera, isso aí foi o pequeno react que a gente fez aí, numa reportagemzinha que teve aí de poucos minutos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, participa com a gente no Apoia-se, participa com a gente no Pix pra dar uma força pra gente. Esse é um quadro que a gente colocou aqui, que é o react. Então a gente vai reagir a vários vídeos de segurança pública de antigamente, pra que vocês possam ter um complemento das histórias que a gente conta também aqui pra vocês, e pra vocês terem uma visão mais repertoriada do contexto da época e como as coisas eram. Espero que vocês tenham gostado disso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, tamo junto.